E aí nós temos as novelas, né? Mulherada que vai gostar. Eu, na realidade, acho que eu vi uma aqui. Novela, eu fiz uma pesquisa aqui, 12 novelas sobre autoastral. Lá, a Laura e o Kaique. Kaique não tá aqui. Kaique tá no... História de amor, né? De reencarnações. A viagem. A viagem é uma das mais conhecidas, né? É, fez mais sucesso. E, na realidade, é um remar que lá de 1975 já havia feito, né? É interessante. E é interessante, a viagem, ela deu um boom na procura por centros espíritas. Um boom nas vendas de livros. É interessante, deu um... muito bacana. E desmistifica muita coisa também, né? É, acabou desmistificando. Acaba sendo um assunto mais próximo do público, né? É, exato. O Profeta, foi na Tupi, em 1977. Aquele Daniel Paranormal, que foi uma novela de Ivani Ribeiro. Amor, Eterno Amor, 2012. Alma Gêmea, você anotou ou não? Alma Gêmea. Deixa eu ver. Alma Gêmea, aqui. A Luana morre com o Tílio, aí a Selena... É, eu tô falando assim, mas eu não vi, eu não gosto de novela. Só eu tô no papel noveleiro aqui, né? Eu levanto a bola, faz o gol. Amor, Eterno Amor. Aquele menininho que o pai agredia ele, aí ele fugiu com o caminhoneiro, foi pro Pará e tudo mais. É, é mais ou menos assim. É, que aí mudou de nome pra Rodrigo. Escrito nas Estrelas, que aí teve um debate ético sobre a ciência genética. Isso, 2010. Sétimo Céu, de 82, Genete Clare, né? A Luana Camará, Camará, da Regina Duarte, que fazia aquela... Que era paranormal, né? De Quina Palu, em 85. Sexo dos Anjos. Anjo de Mim. Alma Gêmea. Páginas da Vida, 2006. Além do Tempo. Algumas novelas. Então, assim, de certa forma, é interessante. Parece que não, mas é... A temática, eu não vou falar espírita, espiritualista, porque nem todas a gente pode dizer que seguiu exatamente a doutrina espírita e tal. Teve algumas que foram comédias, né? Foi comédias aqui, eu não me lembro qual delas aqui, do Zezão. Alguém vai lembrar aí, do Zezão. Comédias. Mas, de certa forma, trouxe contribuições para falar da vida pós-morte, da interferência, principalmente a viagem, né? No processo obsessivo, a interferência do mundo espiritual, né? Longe de amedrontamento, de causar medo e tudo mais, mas assim, a importância que é. E, deixando claro, ninguém pode afetar ninguém que a gente não queira. Nós temos, está lá no capítulo 6 do Efésios 6, Paulo falando da coraça do cristão, né? Então, nós podemos fazer essa proteção, né? Com tudo aquilo que a gente mencionou. Filmes. Eu tive uma relação de filmes aqui, que eu não vou falar tudo. 44 filmes só de espírita. O Espiritismo à Francesa, a derrocada do movimento espírita na França, pós-Kardec. E outros que mais populares, os órfãos, quando os anjos falam, o céu é de verdade. Isso aqui foi baseado em fatos reais, do menino do Colton. Colton Burpo. É interessante. Data Limite, Chico Xavier, a cabana e por aí vai. Tem um aqui que é interessante, Manika, a menina que nasceu duas vezes, lá de 1989. É da reencarnação de uma menina da Índia, que foi estudada, inclusive, pelo cientista... Steven e... Ivo Steven, não, Steven... Stevenson... É, por aí. Steven Higson. Steven Higson é alguém que socorre a gente. É, depois a gente pensa. Inclusive, ele pesquisou em Santos um caso de reencarnação. Arigó, também, uma vida bastante interessante, né? O nosso lar, né? Inclusive, o dois agora... Ian Stevenson. Ian Stevenson. Isso. Muito legal. Eu tenho o livro dele, mas ainda não li todo. É um caralha massa. Muitas pesquisas de casos reais que ele estudou e catalogou numa faculdade, né? Isso, 20 casos. É, bem bacana. Falando com os mortos, a menina índico. Então, assim, muito legal. E o interessante até dos livros, dos filmes, vamos supor, o nosso lar atingiu milhares de pessoas. E aí, é lógico que os mais críticos não vai caber tudo do livro dentro de um filme. Sim. E até o modo de passar tem que ser uma forma que fique agradável para ter o público assistir. Sim. Mas aquele que assistiu o filme e gostou e ainda não leu o livro, que o próximo passo possa ser esse, né? É difícil de ler o livro, que vai enriquecer muito mais. É muito mais rico. É difícil você passar para a linguagem cinematográfica, né? É difícil de você abordar tudo, né? Mas assim, eu acho que é assim, é um despertar, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Recomeçar podcast espírita.